Eu adorava ir lá conversar com ele, cara. Quando meus filhos nasceram, eu ia no Pedro Sober, que era um pediatra do Rio de Janeiro, pesava, vacina, fazia tudo lá. Mas saía, ia lá no Carlos Greci, e falava assim, ó, e agora o que quer? Aí o meu pai brincava comigo, falava assim, pô, você vai num pediatra caríssimo, e depois vai no Carlos Greci para perguntar o que vai dar de comer. Não, era para entender um pouco melhor tudo. É o que eu nem tinha nutricionista, né, bicho? Tinha e não tinha, eu não sei, cara. A gente nem dava valor, quer dizer, eu não era nem nascido, mas nem se dava valor. Mas ele falava isso, ó, tem que comer de quatro em quatro horas, que era o que ele falava na época, diz que não era de três em três. A combinação dos alimentos para você ter uma boa digestão. O meu filho tinha uma certa alergia para leite, essas coisas, ele mandou dar leite de cabra com cará, com banana, pô, o Felipe cresceu... Forte. Forte para caramba, ele... curou o meu cunhado de hepatite. Caramba! O meu cunhado estava arriado. Carlos Greci foi lá, deu chá, ervas. Meu cunhado ficou bom. Então, eu presenciei muita coisa dele assim. Ninguém te contou, né? Ele era muito bom nisso. Ele era um estudioso, né, cara? Ele era uma pessoa que ficava ali vendo o que podia fazer e usava, às vezes, eu acho que ele usava o próprio corpo, né? Como experiência e foi evoluindo nesses conceitos de alimentação. É claro que as coisas mudaram um pouco, mas eu tenho uma nutricionista hoje em dia, como você falou, hoje em dia todo mundo tem, a gente se... Mas eu, quando eu olho ali, os conceitos básicos de comer pouco, de ter uma boa digestão, de beber muita água, tudo isso ele já falava ali, né? Ele já estava... Caramba, bicho! Eu acho que, voltando até o porquê que a gente entrou nisso, não tem como, né? Eu acho que a família, a história, além de ser muito, quase que folclórica, né? A história do jiu-jitsu brasileiro, ela, graças à família, você não tem como dizer que a arte marcial meio que todo mundo olhou aquilo e falou assim, eu vou fazer... Não esqueço a cara do Ken Shunrock, o irmão era o... Frank. Frank era o mais novo, Ken era o mais velho. O Ken, o Ken Shunrock, na luta do Royce. Com Royce. Que eu fui assistir aquela luta, eu já não vi o Royce há muito tempo, pô, eu estava nervoso pra caramba ver o Royce ali, Ah, você foi lá? Não, fui assistir na televisão, né? Ah, tá bom. Mas conheci a última vez que eu tinha visto o Royce aqui no Brasil, acho que ele era a faixa roxa. De repente, ele apareceu pra sair na porrada. Pra sair na porrada. De kimono ainda pra cima. Não, e várias lutas, né? O maluco do Royce botou um negócio... Falei, caraca, meu irmão, todo mundo lá na academia olhando e ganhou outro. Pô, o cara é muito mais forte que ele, né? Sim. O Ken Shamrock era um ídolo... Quem era muito forte. Era um ídolo no Japão, campeão do Pancrassi, acostumado a fazer. E o Royce foi lá, dominou ele e ganhou. E aí, nunca me esqueço o rosto dele, olhando assim, falando assim, ó, ele fez um estilo que eu não conheço. Ele olhando assim pra cima, pro ringue, né? Que acho que estava tendo outra luta. impressionado, né? Agora você vê. Olha essa declaração do Ken Shamrock. Ele era um cara que já estava acostumado com luta de solo. Ele vem do Cat Wrestling. Ele era famoso no Japão. Do Pancrassi, é. Muita chave de pé, muita chave de joelho, muita chave... Ele não entendeu nada. 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 Então, aí, as pessoas começaram a ver, na época, que nunca sabiam o Jiu-Jitsu, que se não aprendessem Jiu-Jitsu, não iam conseguir lutar. Não iam conseguir. Por mais que soubessem wrestling, por mais que soubessem catch wrestling, por mais que soubessem qualquer outra coisa, sem o Jiu-Jitsu, não iam sobreviver. Você vai continuar pagando passagens de avião mais caras por não possuir o NordVPN? Você vai continuar pagando também hospedagens mais caras só por não possuir o NordVPN? E o pior, vai continuar sem acesso a eventos esportivos bloqueados no seu país ou pagando streamings mais caros com catálogo menor só por não possuir o NordVPN? Olha só, por apenas R$ 9,34 a NordVPN permite que você acesse a internet do país da sua escolha no aplicativo, independente da sua posição geográfica. Você no Brasil pode acessar a programação dos Estados Unidos, por exemplo, e você nos Estados Unidos pode acessar a programação da internet no Brasil, viabilizando acesso aos conteúdos do país da sua escolha, inclusive streamings e o preço praticado nesses países. Fora a segurança cibernética oferecida, pois a NordVPN criptografa os seus dados impossibilitando o rastreamento e ainda identifica e elimina arquivos maliciosos antes do download. Tudo isso por R$ 9,34. Então, através do link na descrição desse vídeo pelos primeiros dois anos, você paga apenas R$ 9,34 e ainda ganha quatro meses extra. Beleza? Forte abraço. Então, teve uma revoluçãozinha, como teve aqui, teve lá nos Estados Unidos, nisso tem que tirar o chapéu para o Rory, o cara, o Rory fez um trabalho lá fenomenal, né? Com UFC, com tudo, botou o jiu-jitsu, embalou. Embalou, nunca mais parou. É, aí veio o trabalho da confederação, da Federação Internacional, com as competições. No segundo pan-americano que a gente foi, o primeiro foi em Huntington Beach, o segundo foi em Redondo Beach, eu me lembro que eu estava sentado assim. Pan-americano? Pan-americano. Não foi em Havaí o primeiro, não? Não, foi em Huntington Beach. Ah, é? Califórnia? É. Eu me lembro no segundo que foi em Redondo Beach, a gente estava dentro de um ginásio, lotado, os americanos já na grade, gritando, eu falei, caralho, isso está parecendo o Brasil. Bom demais. Os caras, aquilo tomou, de direto, a alma deles, os Estados Unidos, os caras abraçaram. Sim. Esse campeonato encheu tanto, ficou tanta doideira lá dentro que deu polícia, a polícia entrou lá, eu tenho uma foto que é, está o policial com o microfone falando assim, está o Jacaré, o Carlinhos, sentado, olhando, e o cara falando, ó, se não organizar isso aqui, eu vou mandar fazer uma fila, todo mundo com documento na mão, vou parar o campeonato, porque foi um avalanche de gente, e aí eles começaram a ver que tinha que ser em grandes espaços, hoje em dia está na pirâmide, em Long Beach, em Long Beach, esse que vai ter agora o Internacional, o Internacional não, que é Master agora, o Mundial de Master, acho que já tem mais de 8 mil inscrições, putz, mais de 8 mil inscrições? Eu acho que já tem, já está, meu Deus, o Europeu bateu isso, o Mundial bateram isso, foi, é uma coisa, surreal, é, e como é que você faria hoje, se você tivesse a oportunidade na sua mão para tornar uma luta de jiu-jitsu mais dinâmica, uma luta de faixa preta, você manteria 10 minutos, você diminuiria, você tiraria a vantagem, o que você faria se você tivesse hoje a caneta na mão? Aí eu vou voltar, foi até boa essa tua pergunta aqui, eu ia falar o negócio da regra do dojo e a gente entrou num assunto, acabou fluindo, a regra do dojo, do dojo, do dojo confere, eu achava sensacional, porque era o seguinte, apesar que era só uma luta, então os caras entravam com a faca nos dentes para fazer alguma coisa, porque a gente teve muito mais finalizações do que vitórias por pontos, mas tinha um negócio que era muito interessante, se terminasse empatado, tanto na punição ou na falta, a vitória era de quem fez o último ponto ou a derrota era de quem sofreu a última punição, então não tinha mistério, o juiz ia dando ponto, 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 o cara estava com uma vantagem ali ou com dois pontos ali lutando e ele sabia que ele não podia parar, se o cara empatasse com ele, ele ia perder, e você dava para o outro uma chance de lutar até o final, o cara está ali com uma vantagemzinha amarrando, o outro dá uma sacudida, faz alguma coisa e ganha uma vantagem, ele ganha a luta, você toma uma punição e o outro também tomou uma punição, terminou empatado, a última punição foi tua, você perde, a gente fez isso e foi uma modificação pequena ou todas as lutas foram uma dinâmica fantástica, isso é legal, teve muita finalização, eu achava isso muito interessante isso fazer, não sei se é legal.